Posso ouvir o vento passar, assistir a onda bater Mas o estrago que faz, a vida é curta pra ver E eu pensei, que quando eu morrer, vou acordar para o tempo E para o tempo parar, um século, três, três idas e mais Um passo pra trás Por que será? Vou pensar Como pode alguém sonhar? O que é impossível saber? Não te dizer o que eu penso, já é pensar em dizer Isso eu vi O vento leva Não sei mais Sinto que é como sonhar Que o esforço pra lembrar É a vontade de dizer Isso porque diz mais Uh, se a gente já não sabe mais Ir um do outro, meu bem Então o que resta é chorar E talvez Se tem que durar Vem renascido amor Dentro de lágrimas Um século, três Seis 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 O vento vai dizer lento o que virá E se chover demais A gente vai saber Claro de um trovão Se alguém depois sorrir em paz É só de encontrar Bom dogs ao vivo aqui no Caronline Aliás ao vivo em versão já 2014 Porque o vocalista a última vez que esteve aqui Tinha um cabelão enorme DJ Michael E fotografava né E fazia fotos E aí me deparo com uma pessoa topetuda de cabelo curto Sejam bem-vindos É um prazer recebê-los Obrigado pela presença Essa versão 2014 é isso? A gente quer depois de 10 anos de cabelo curto Verão 2014 A gente corta tudo Apresenta a banda pra gente Pois é, lá no Sanfona Acordeon Paulinho Ferraz Nos teclados Rafael Castro Do violão e guitarra Rafael Vieira de Cárez E eu sou João Fábio 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 Tem mais uns integrantes que não puderam ouvir Que é o baixista O Bruno Gonçalves E o baterista Que é o Flavinho Marcon Muito bom Me dá um abraço aí pra eles E convite pra vocês já voltarem Com formação completa da banda Vamos falar um pouquinho da banda Aliás gente Adorei o nome da banda Quem deu o nome Von Dogs? O que é Von Dogs? Quem deu o nome Von Dogs? A gente tava aqui na professora de inglês de Jane McFly E eu falei Mas o que é Von Dogs? É os cachorros do Von Von Ótima A gente aceitando na verdade sugestão Mas eu gostei Só tem a pessoa de falar Von Dogs Achei que é legal Então a gente acha legal na verdade Falar Von Dogs Quem deu o nome? Tá bom A gente foi meio que junto assim Foi Então mais um João Mais um João Falou eu Falou on Falou eu Na verdade Von é preposição den em alemão E Dog é cachorro com aposto que é Só que a gente resolveu juntar tudo E ficou Von Dogs Ficou uma banda de cachorro Entendi Foi eu que disse isso Foi eu Manda de cachorro E qual é a importância? O que vocês fazem de som? O que vocês rolam? O que a banda funciona? O que você gosta de tocar? Então isso é uma coisa assim Que a gente vive em discussão Porque tava rolando o programa A gente tava aqui assistindo O Hall of Art Monks Que a gente gosta muito A gente gosta muito de Led Zeppelin A gente começou tocando Los Hermanos Então a gente gosta de música Um pouco de tudo E a gente não consegue definir o nosso som na verdade Então é um rock que tem A Tulipa Ruiz Tava rolando o show dela antes Na Rede Minas Ela fala que o som dela é um pop florestal Então o nosso tá quase ali É É um rock florestal Uma coisa assim Meninos E me diz uma coisa Quanto tempo a Von Dogs tá junto Já fazendo som? Tocando? Nossa gente Quanto tempo? Será uns 7, 8 anos mais ou menos? Olha aí A gente muda sempre a formação Não porque ultimamente as bandas que tem vindo É normal Com formação de um ano Um ano e pouquinho E é legal a gente Mas a gente percebe isso Não desmerecendo as outras bandas Sem dúvida nenhuma Mas a gente percebe isso exatamente na hora que vem o som Não é Michael? Na hora que vem o som É verdade O Michael comentava exatamente isso Ele pensava que com certeza Essa é uma banda com mais anos de estrada Porque a gente percebe talvez um amadurecimento na banda No som E a banda começou assim mesmo Com sanfona Com tudo nessa formação Na verdade a gente começou A gente via muito barzinho Voz e violão E a gente queria fazer rock Em voz e violão Que na época que a gente começou Só tocava mais MPB Nada contra Porque a gente gosta muito de MPB Também gosta Mas a gente queria fazer versões Do Led Zeppelin Voz e violão Enfim Uma coisa mais acústica Que legal Mais acústica E aí a gente foi juntando Então a banda cada um Tem três de Andradas Deve ser o juntado É de Andradas na verdade A gente fala A banda surgiu lá Mas cada um está para um lado Tem o Rafa que é de Varginha Mas mora em Poços Eu, Paulinho O Rafinha lá em Andradas Aí tem um em São Paulo Tem outro em Piracicaba Aí vocês estão falando Já veio aqui não Já DJ Mike Você nunca veio no Carol Ah, eu vim assistir uma vez Assim, mas nunca foi DJ não Mas você já esteve aqui Com a DJ Mike Falando aqui já Meu zóio é bom DJ Mike De nome eu não sou boa não Mas de zóio Porque tem um assim Às vezes eu troco Muito raro isso acontecer Mas às vezes eu troco Nome das pessoas no programa É raro Às vezes todo dia Às vezes eu vou ver Qual o nome dele, Carol? É... Hein? Você é bem João, Paul Nome do meu filho É João, eu queria que o contato Vocês já fizeram o som em posse Em alguma casa aqui em posse? Já, inclusive sexta-feira agora A gente vai tocar A gente vai tocar no... Aqui, ó No Edson A gente vai tocar no Pasquim Bar Lá, a partir das 8 horas A gente vai estar fazendo Voz e violão lá Mandando um som Sei lá, diferente Gente, o Pasquim tá arrasando Tá arrasando No Pasquim Sexta-feira tem Vondogs No Pasquim Muito legal Isso A gente vai tocar no festival Que vai rolar agora em posse Chamam Planeta Música Que vai ter mil conhecimentos Jota Quest Gabriel Guerra Vondogs Pão e Cico E outras atrações A gente tá sabendo A gente vai começar Fazer a divulgação desse show Vai ser muito legal Mas olha aí Primeiro isso Na Vondogs vai estar presente Com certeza A gente vai estar fazendo som Agenda Pra quem quiser acompanhar A agenda de shows de vocês Contato Facebook É isso? Facebook A gente não atualiza muito não Porque assim A gente é muito Bem art manques mesmo Vai colocando as coisas Vai espalhando ali pela internet Bem cachorro mesmo Essa coisa Bem cachorro mesmo Assim A gente tá tentando fazer A gente tá fazendo O nosso som agora Contando ou não A gente tá fazendo Ó, legal O som autoral Bacana A gente vai tocar Tocar umas músicas aqui Então a gente vai colocar A gente vai colocar A gente vai colocar A gente vai colocar Mas pode procurar No Facebook Que é o Vondogs E telefone pra contatos Pra shows 35 91 26 28 15 Muito bom Muito bom O Niquizinha Pegou aí? Na hora Na hora Posso Meninos Eles falaram do som autoral Faz o motoral então pra gente A gente vai fazer uma Que a gente A gente Canção para dois Pode ser Vamos lá Canção para dois Olha, já gostei do título Acalma O coração Isso não vai dar em nada Coloquei os bilhetes no chão Já te expliquei E na sacola As fotos rasgadas E na mochila Histórias Me fala do seu dom Isso já virou a estrada Coloquei os trocados Na mão Já te expliquei Um autorretrato No espelho E o que sobrou E o que sobrou Se venho aqui é Só pra ajudar A manter Sabemos que o futuro já foi E você não está assim Você não está assim Você não está assim Você não está assim E você não está assim Você não está assim Você não está assim